Só depois de muito tempo fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras Muito tempo eu levei pra entender que nada sei E nada sei Só depois de muito tempo comecei a entender Como será meu futuro? Como será o seu? Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou o filho Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? O que é? 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 Sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se eu te canto essa canção O que cantarei depois? Canta depois Agora sim! O quê? Canta depois 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 Canta depois